Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje queremos falar um pouquinho da configuração do novo Acer Nitro 5 AN5175455T5. Hoje, durante a gravação, nesta loja está custando R$ 4.499,10 à vista e o valor parcelado é de R$ 4.999. E esse é o preço do dia 12 de setembro de 2022 e que pode ser modificado sem aviso prévio pelo anunciante, ok? Deixa eu mostrar primeiramente algumas imagens, rapidamente aqui, tá? São ilustrativas. Então, a partir desse momento eu vou mostrar a ficha técnica principal dele, que está aqui disponível no próprio site do fabricante. Então, vamos lá. Ele traz dois microfones, uma webcam, uma trava Kenston, uma porta RJ45, duas portas USB 3.2 da primeira geração, uma entrada combo para microfone e fone de ouvido, teclado retroiluminado na cor vermelha, touchpad, botão NitroSense, botão liga e desliga, um LED indicador de funcionamento e um outro LED indicador de bateria. A tela tem 17.3 polegadas, tem mais uma porta USB tipo C, Thunderbolt 4, uma porta USB 3.2 da segunda geração, energizada, uma porta HDMI 2.1 e uma entrada para a fonte de alimentação, ok? Então, essas são as portas e conexões do notebook. O sistema operacional é o Windows 11 Home, 64 bits em português do Brasil, lembrando que você deve atualizar se for necessário. O processador é o Intel Core i5-11400H, que tem 6 núcleos de processamento, 12 threads, frequente de clock de até 4.5 GHz. Ele tem 8 GB de memória RAM, com barramento DDR4, frequente de clock de até 3.200 MHz, tem um slot livre para upgrade e ele suporta até 64 GB no total. A tela tem 17.3 polegadas, com painel IPS, resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz. Este notebook tem dois chips gráficos, sendo um dedicado e um integrado, tá? Então, é uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650, que tem 4 GB de memória RAM e barramento GDDR6. E tem a placa gráfica integrada Intel UHD Graphics da 11ª geração, que utiliza parte da memória RAM para trabalhar. O sistema de áudio traz dois alto-falantes estéreo, tecnologia Acer True Harmony, DTS-X Ultra Audio, entre outras, tá? Além disso, ele também tem um microfone digital duplo. O seu SSD utiliza o formato M.2, interface PCX, suporte NVMe e tem 512 GB. Ele também traz dois slots vazios, tá? Para você fazer o upgrade. Um deles é um slot livre SATA 3 para HD ou SSD de 2.5 mm e que tem até 2 TB. E também tem um slot híbrido livre para SSD M.2, com tamanho 2280, que seja SATA 3 ou PCE com suporte NVMe e que tem até 1 TB. O Wi-Fi dele é compatível com 802.11 ABGNAC R2 mais AX. Funciona em 2.4 ou 5 GHz. Tem suporte ao Wi-Fi 6 e tecnologia Mumimo. O notebook pesa 2,8 kg, aproximadamente. Tem uma bateria de 4 células de Leon, de 57 Wh, e um teclado completo em português do Brasil, no padrão ABNT2, e que é retroiluminado na cor vermelha. Então é isso, tá pessoal? Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima!